E o térreo tá muito bonito, todo em porcelanato e prontinho para melhorar. Bom, na verdade é um produto que muita gente procura há tempos. Edifício Ana Sílvia, bem pertinho do metrô? Vila Matilde, a 650 metros do metrô Vila Matilde, numa travessa da Amador Bueno da Veiga. Ou seja, você tem toda a infraestrutura, tudo o comércio da Amador Bueno da Veiga. A gente tá muito próximo de escolas de primeiro e segundo grau. Gente, toda tranquilidade, com facilidade de acesso para as outras regiões de São Paulo. E como o Vanderlei tava falando, pronto pra morar. São três dormitórios? São três dormitórios. A cozinha ainda no estilo antigo, onde você vai poder fazer as suas refeições. Terraço, uma suíte, garagem, Cláudia. Comprou o apartamento, você sabe onde vai parar os seus dois carros. Olha que bárbaro. E o lazer é muito completo, é um clube realmente. Exato. Você tem duas piscinas adulto e infantil, sauna, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, guarito. O terra é lindo, todinho em porcelanato. Gente, um apartamento no capricho pra você vir morar. Maravilhoso. O melhor apartamento, o três dormitórios mais bonito da P. Olha aí, ó, que orgulho que ele fala. Realmente tá muito bonito e eu quero que você venha conhecer. Só que tem que vir rápido, porque posso falar quantas? São só quatro. Não, não, são só quatro unidades. Falei. Só quatro unidades. Se você não correr, vai ficar sem a sua. E isso é porque o sucesso de vendas foi enorme. Muita gente veio pra cá, olhou, gostou e já fechou bom negócio. Porque também é fácil comprar. Como é que a gente faz? Exato. Uma entrada que, se tiver fundo de garantia, pode substituir. E o financiamento pelo sistema financeiro no banco BBV. Tranquilo. Tranquilo. Então, vem pra cá, lance o seu propósito, tenho certeza que dessa vez você compra o seu três dormitórios com suíte. E olha, te esperando, o endereço... É Rua Guananá, número 40, as vendas Nossa Casa, Construção, Valco. Telefone. 5581-7709. Ligue, você vai gostar e vai morar muito bem no edifício. Ana Silvia, bem pertinho do metrô, vem conhecer.